Olá galera no meu canal, eu sou Tom Gamer e agora estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estaremos fazendo um react lá do canal do Taos O primeiro canal dele, o principal né Rap do Venom, mas não tem rap aqui escrito, mas é do Venom, vamos lá Eles não sabem quem nós somos Hoje eu não tô bem, melhor se afastar A não ser que você queira que eu vá te atacar Nunca fui assim, consigo lembrar Pois nunca tive um demônio em meu DNA Agora veja bem, os tempos mudaram E num formato ING-ANG as peças se encaixaram Um simpionte em mim, eu tô renovado Meu lado negro tem mais força do que no passado É como se eu tivesse um parasita Tudo que você me joga acaba voltando, por isso reflita Uma nova espécie que é vingativa Humores e cromossomos defendem quem somos em nossa pesquisa Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Diga a eles quem nós somos We are Venom Não é nosso bom Eu sou escuro e frio Sou a luz de on Negro e sombrio Sou a escuridão Que me invadiu Talvez um vilão I'm the black evil Sou o que destrói Não o anti-herói Eu sou aquele que devolve tudo o que me dói Mas por da escuridão você vai ver meu lado bom Diga a eles quem nós somos We are Venom Tudo que você me joga acaba voltando, por isso reflita Uma nova espécie que é vingativa Humores e cromossomos defendem quem somos em nossa pesquisa Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Diga a eles quem nós somos We are Venom Não é nosso bom Eu sou escuro e frio Sou a luz de on Negro e sombrio Sou a escuridão Que me invadiu Talvez um vilão I'm the black evil Sou o que destrói Não o anti-herói Eu sou aquele que devolve tudo o que me dói Mas por da escuridão você vai ver meu lado bom Diga a eles quem nós somos Que rap Que rap do Taos O vídeo original está aqui embaixo na descrição Deixe seu like, se inscreva no canal, comente O vídeo original está aqui embaixo na descrição Como eu já falei E é isso galera Obrigado por tudo Valeu Falou E é nóis Fui